E aí, meus amores, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, tá pegando um fogo ali, ó. Tá doido. Eu te mato, eu vou ter que ir amanhã. Do nada, rima aqui. Só porque tá perto da Mina e dos seus aliados. Só que quando a Mina chegou falando que você era o meu casal, você foi o primeiro que ficava todo animado. Não, ele rima bem, ele rima bem. Só que ele não ganha, não ganha. Mas ele rima bem. Ah, quem ganhou? Ah, quem ganhou? A Mina ganhou, nós mesmos, não tô aceitando nenhuma rima. Não tô aceitando nenhuma rima, vamos nem mostrar. Será que esse vídeo tem... A Mina é o primeiro, vai. Ih, acabou a cozinha? A gente tá ruim. Ah, a gente, bota a wi-fi. Não tá, Doni. Bota a wi-fi. Caramba! Quando todo horror eu quero comer de pedozinho. Não é pedozinho, é ser bozinho. É ser bozinho. Você é dono da casa, velho. Ô, ser bozinho, você não sabe rima, não? Não. Não sei nem falar, mas nem falar. Fala que você sabe ser lindo, fala assim pra ela, velho. Só sei pra ser bonito, não tem essa boniteza aqui, ó. Perfeição. São muito lindos, não? Fala verdade. Com certeza, né? Aí, viu? Quer mais bonito? Ah, lógico. Com certeza que é você. Ô, vai lá nisso. Ai, cabelo beat. Cabelo beat. A Ju também vai embora e vai levar minha roupa. Tá sem... Ah! Conecta o seu... Ah! Voltou, voltou a Ju. Voltou. Voltou, agora não. Ah! Eu mando a minha rima, te explico na levada. Não é que eu fique animado, que eu não queria te dar um fora na sua cara. O bagulho é muito louco e eu chego pra gastar. Eu mando a minha rima, eu vim aqui pra improvisar. Tá ligado que eu não ia te dar um fora, mó chavão? Porque eu sou um cara humilde e tenho um coração. Tá ligado que eu chego e eu vou mandando agora. Agora você sabe que o pai desenvolve. Você até tinha coração, meu aliado. Só que quando pediu pra comigo, falou não e ficou com o coração quebrado. Tá vendo como que você não é meu amigo? E como que você fala que não quer ficar comigo? Quando eu te conheci, você falou, não me leve a mal. Em mim seria, vamos lá em cima gravar um vídeo pro meu canal. Até porque, mano, você nem é meu amigo. E no vídeo título, eu pedi pra Lia ficar comigo. É, 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 ó, 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 ó. Eu mando a minha rima, chego aqui logo agora. Porque você é raipada e eu queria ganhar uns dólar. O bagulho é muito louco e eu mando nem pra mim. Vou mandar na rima porque eu vou acabar contigo. É, realmente ele queria ganhar uns dólar. Ganhou uns dólar e ainda por cima ganhou um fora. É, 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 é. Você é vacilão, se eu quero ficar contigo, claro que não. Manda a minha rima aí, eu chego pra gastar. Quando que com você eu pedi pra ficar? O bagulho é muito louco e eu mando aqui agora. Você entendeu que na rima nós desenrola. Desenrola nada que você nem é meu amigo. Pediu tanto, eu não quis, deixou até de falar comigo. Tá voltando a falar comigo, sabe que eu vim aqui. E tá tentando dar uma de MC. Você tem que entender que você tá com o painelinho. O bagulho é muito louco e eu chego pra gastar. Você vem aqui rimar e ainda vem mentir, pode falar. Ah, você nem sabe rimar. Tem que treinar muito pra poder conseguir me alcançar. Até porque você não é bonito. Tô com o panelinha mesmo. Porque hoje eu vim fritar esse frango frito. Eu mando a minha rima, eu te explico na levada. Eu sou frango frito e você é galinha temperada. O bagulho é muito louco e eu mando aqui agora. Você tá ligado e pedindo o filho aí de novo. Eu sou galinha temperada, pode crer. Porque você que tem peru, tem peru assim pra poder, eu tô comendo. Eu mando a minha rima, chegou aqui bem chavão. Não é que eu temperei, eu só joguei o sazol. O bagulho é muito louco e eu chego pra gastar. Aí chegou a ramar e com você quis ficar. É, tu tá falando do passado. Até porque você aqui não é meu aliado. Até porque você é vacilão. Pra você ver que eu até tenho seus piores amigos e você não. O bagulho é muito louco e eu chego pra gastar. Fiquei até nervoso e comecei a embaralhar. Cabelo, por que você tá nervoso? Porque você sabe que na Rio o freestyle é cabuloso. Não adianta você falar mentira. Senão você se embole e se perde na própria mira. Não manda a minha rima porque aqui eu não tô sozinho. Você tá ligado que é você que tá mentindo. O bagulho é muito louco e eu não tenho como negar. Você mentiu e ainda quer decorar. Decorar o quê? Logo pra você que mal sabe o que quer falar e o que quer dizer. Na moral, essa é a disciplina. Você já se embola falando e imagina tentando fazer rima. Ela chega, eu não vou ganhar não. Humilhado, humilhado. Já nervou, nervou. Humilhado, 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 humilhado. Tá, foi um beijinho de perdedor aqui. Foi um beijinho de perdedor aqui. Eu tomei uma surra, mas foi um sonho também. Ficou assim. Eu tomei uma surra, mas foi um sonho também. Mas rimou pra c**** também. Ah, mas eu filmou sim. O Diego, pelo amor de Deus. Rimou pra c****. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o comentário de conteúdo que você quer no canal dele até o próximo vídeo. Enfim, Diego, eu tomei uma surra, é foda. Enfim, perdeu, mas competiu bem. Perdeu, mas rimou da hora. De você, eu não sabia nem pra c**** nada. Eu, então... Eu sou a Larissa, eu não consigo pensar. A Jéssica é minha amiga. E eu vou chupar seu lábio. Vou chupar nada. A rima da... Oh, você é mó Jack, hein? Jack, ela é muito Jack. Ela vai jogar pelo Diego, sabe, mas... Nossa, você vai ganhar todas as julhas. Oh, Esther, cuidado com a Júlia aí, viu? Cuidado com a Júlia. Ela pensa, se Deus fez, é porque cabe. Ela fala em Deus, o que Deus fez, o que você faz. Falando do Diego, não tô entendendo antes. Eu achei que era do cremosinho. Eu sempre quero chamar ele de fedãozinho, não sei porquê. Como que é o nome? Qual que é o nome? Cebosinho. Ah, pra mim é fedorzinho, então. Não, cebosinho só. É só pra lembrar que você é doze. Cebosinho tá laricada na frente, véi. Essa combinação de cabelos aí, dá certo. Tá bom, tchau. Cebosinho, calma, você ainda tem eu, mano. Meu cebosinho. Eu tô de boa, cebosinho. Eu sou esse aqui, meu cebosinho, um dia. Será que tem sido? Gente, mulher. Não quero mais, tá? Eu tenho a mulher. Olha, você não vai querer, né? Mas já tem outro de rua. Ei! Não vai me tolaricar não. Uma carioca ainda. Vai, cara. É bem, é bem, é bem. É de pau. Uma carioca. Cebosinho, canta assim, ó. Canta assim. Vai, faz a vida. Tchau, tchau. É o que, meu cobrinho? Oi, minha combinação perfeita. Rapaz, tu tem duas mulheres aqui, tu fica provocando que não tem mais de morte, não. Relaxa, relaxa, mas eu saí com esse momento, aí. Uma baixinha, uma ruiva e uma morena. Mas ela é loira, a ruiva e a morena. É a galega, a ruiva e a morena. Ah, pode ser estreita. Ah, pode ser estreita. Eita! Nossa, que incrível! Galega! Eita! Calma, minha irmã. Calma, eu tô contra de todas. Eita! No sonho! A boa cola desse irmão. Você vai ficar meio macho essas horas, gente. Que sumiu. É, nossa senhora. E eu não... Por fim, não. Nesses dois juntos, não dá coisa que presta, não. Tá pegando muito. Ó, deixa eu falar pra você, Giovana. Já tá combinado aqui, viu? Vou passar duas semanas fora e eu quero que vocês sejam meus olhos e meus ouvidos nessa casa. Ah, quando eu chegar. Não é. Quando eu chegar. É o pequim pra mim que eu sou. Ah, Jéssica. Quando eu chegar. Eu sou, né? Você sabe que eu já te contei várias coisas, né? Os olhos vão falar. O que aconteceu? Não, não do Matheus, né? Não. O dia que ele... Várias fofocas. O dia que ele tava, tipo, assim, no quarto casitante, eu falei, Jéssica. Ah, foi você, é verdade? Foi, oxe, filho. Tá vendo? O Matheus vai ficar duas semanas sozinho aqui, mas eu vou saber de tudo. Tudo que ele quiser que eu vou saber. Se ele for no banheiro, vou mandar mensagem, ó, o que o Matheus fez hoje aí? Quero ver, não. Não é que eu seja louca, surtada. Mas eu cuido do que é meu, né? Não é que eu seja louca. E eu tô atrás dele agora e ele fugiu. Sumiu no meio do mato. Foi procurar onde que tava surgindo fogo. E até agora não apareceu. E eu preciso, né? Gente, infelizmente, eu não queria ir embora. Passar duas semanas lá. Mas, né, tem que ter alguma habilitada aqui. Só tem... Também? Dois quilos de maquiagem. Dá pra voltar mesmo? Não. Mentira. Fiz progressiva. É o que eu fiz progressiva. Ó, gente, tá bonita, ó. Vocês sabem que eu sempre falo. O que eu aprendemos nesse vídeo aí? E você foi engolido com as palavras. Mas sabe por quê? Mas ele... Mano, você rimou muito bem pra... Ele nem fazia batalha de rima, essas coisas. Não, eu rimava em escola, essas paradas. Mas nunca fiquei assim. E outra, não foi nem quesito. Ah, ela é muito boa. Ela é extraordinária de boa. Mas você ficou nervoso. Tá nervoso. E ela já deve estar mal acostumada. Com muito mais gente. Aí, cantando com ela, você ficou nervoso. Entendeu? Eu assistia a Ana rimando essas paradas, assim, nas aldeias. Aí, você fica feliz, tá ligado? É um bagulho da hora, mano. Aí, eu fiquei meio embaralhado. Mas você é louco. Pegando... Você é foda, Diagão. Você é foda. Oi, deixa eu falar. Vou ficar ausente aqui duas semanas. Ah, safada, hein? E o meu macho vai ficar aqui. Eu quero que você seja meus olhos e meus ouvidos. Ó, olha, olha a cara da Júlia. Tu vai deixar com esse bando de molecada aqui? Vou. Fazer o quê, né? Tem que ter alguém habilitado nessa casa. Filma, eu vou colocar a câmera aqui. Eu vou colocar a câmera. Amanhã o cara vem instalar aqui, ó. Um monte de câmera. Oxe, que menina doida. Ela vai lá fora demais. Mano, a piscina tá muito cheia da hora que eu entrei. Eu acho que já tem que desligar. Eu acho que hoje eu vou dar um tipo um meu amanhã. Pra dar uma despedida da casa de duas semanas. Pois é, gente. E aí, gente. E aí, gente.